Entendeu? Entendeu? Ó, Giordano Bruno SPL, Minsta, ex-vigia Ó Me julga sem conspira, Vossa Excelência Aqui quando um preto respira, ele é resistência Porque quando um de nós morrer, só entrará pra conta Pra onde você correrá de tanta violência São madrugadas, modrogadas, só pensando em ouro Quilombos, favelas, no futuro seremos reis São anos e mais anos aguentando desaforo Os tombos e sequelas serão com elas minhas leis E meu plano é ficar de olho na conta bancária Um preto rico e inteligente é o terror do sistema Comprando até as brigas que julgar necessária Diário de um detento sendo diariamente o tema Pra não dizer que eu não falei das flores Com certeza eles vão dizer que eu só falei das dores Fazem 10 graus hoje em São Paulo e eu tente de raiva Lembrando de toda a dor da separação das cores São madrugadas, modrogadas, me acabando em choro Pensando se já é tarde pra gente ser o que devia São mais drogadas, estupradas por covardes tolos Que vem aos bolos, uma pá de verme, enferme, golpia Vigia que o inimigo é controverso e mentiroso Alega racismo reverso, inventa estupro culposo Nega que foi perverso, tenta ser astucioso Prega que foi inverso de mega ganancioso Que destrói, invade e pega Tem gozo que corrói toda piedade e agrega o caos belicoso Aos que desde cedo aprende que a vida não será fácil Nasceram em maus lençóis os faróis No vermelho, ah se o espelho me refletisse lindo assim desde sempre Ah se os pretos ouvisse, escutasse os conselhos do brau Que disse amar a raça e lutando pela cor Fazendo o que quer que faça é por nós, por amor Tenta entender o que eu sou Tenta entender o que eu faço Tenta entender minha dor e a lágrima do palhaço Que entendeu quem eu sou Que compreendeu o que eu faço Que absorveu minha dor E viu que não é de aço Foi dois minutos bem plantados